No dia 6 de setembro, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, com o sobrinho, o príncipe Dom Gabriel de Orleans e Bragança, foi convidado de honra da recepção na sede do Ministério das Relações Exteriores. E nesta viagem, Dom Bertrand esteve com Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil.